Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, por que eu preciso de você? Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim Que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tão medo De ficar sem o seu valor E pra sempre ser o seu Só não balançar De ficar sem o seu valor Eu enlouqueço de você Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais Mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu valor E pra sempre ser o seu Só não balançar Fica comigo, meu mel Tira adeus Não me entregue a solidão Não me entregue a solidão Meu mel, você é um pedaço bom de mim Não me entregue a solidão E pra sempre ser o seu valor E pra sempre ser o valor E pra sempre ser o valor E pra sempre ser o valor A amor que você é um pedaço bom de mim De ser o valor A amor que Deus é um pedaço bom de mim Amém. 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 E aí Can't always count on me Assure For that's what friends are for Yes For good times And bad times I'll be on your side For evermore That's what friends are for Well you came and opened me And now there's so much more I see And so by the way I thank you For the times when we're apart Well then close your eyes and know These words are coming from your heart And then if you can remember Keep smiling Keep shining Knowing you can always come on steep Keep the soul That's what friends are for In good times In bad times I'll be on your side For evermore Oh that's what friends are for Oh 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 I'll be on your side forevermore See, that's what brings our heart Keep smiling, keep shining Knowing you can always have a future For sure, and that's what brings our heart For good times and bad times I'll be on your side forevermore Dio a Deus, that's what brings our heart I'll be on your side forevermore To the soul, my name Now I'll be on your side 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 Me fazer de tantas coisas Sem ver você E o nosso grande amor Por tanto, meu amor Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Se a in cambio Se a inego Te amarei I amarei Eu te amarei Legenda Adriana Zanotto